Oi turma! Gente, pra quem já tem meu molde do pé, vai fazer um novo pezinho hoje! Ficou um espetáculo! Vocês sabem que quando eu faço esse vídeo, eu já fiz o produto, não é? Então, você vai acompanhar aqui agora como é que eu fiz esse novo pezinho e o tipo de tecido que eu usei, bem diferente daqueles que eu fiz antes, tá certo? Quer me acompanhar? Se inscreve no meu canal, toque o sininho pra ativar as notificações se vocês saberem tudo que eu posto, me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no meu grupo de WhatsApp, quer falar comigo? Acessa aqui embaixo! Quer comprar meus moldes? Acessa aqui embaixo! Quer minha calculadora de precificação? Acessa aqui embaixo, tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque tá bem aberto? Bom dia, pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Muito boa noite pra quem é da noite! A TV E. Paul do Velasco tá apresentando pra mais um passo a passo! Bem, turma, há muito tempo eu não faço o meu pezinho, olha, meu pezinho como tapete Como tem pessoal e tá me pedindo tapete, então vamos revisar aqui, ó, esse passo a passo aqui Só que em vez de fazer em Petwork Crazy, fazer em Petwork, eu já comprei esse tecido aqui, gente É um tricoline, ele já vem assim, então ele já é um Petwork já no tecido Achei que o pé ia ficar muito bacana, olha, com esse tecido aqui, ó O que nós temos que fazer primeiro, gente? Primeiro nós vamos cortar aqui, ó Ele, o tecido, e vamos colocar a manta pra gente quiltar, tá? Então nós vamos cortar aqui, ó, sempre sobrando, gente, lá em cima, aqui na lateral, sobrando um pouco E vamos colocar a manta aqui, ó Gente, esse meu pé, eu vendo ele, esse molde, em tamanho natural assim, gente Eu não vendo moldes em tamanho A4, tá? Eu vendo moldes em tamanho natural É só vocês comprarem, mandarem imprimir se vocês comprarem PDF, tá? Agora, isso aqui tem que ser impresso em tamanho A0, tá? É uma máquina de plotagem pra vocês poderem imprimir isso aqui Quem souber fazer isso aqui, impresso, é... Em vários tamanhos de A4, aí é com vocês, porque existe um jeito de fazer Mas eu já vendo já no tamanho original Porque esse negócio de tamanho é complicado pro pessoal da nossa idade, né? Ficar pedindo pra ampliar Ampliar, ampliar, fica gastando muito dinheiro com xerox E não fica do tamanho que a pessoa quer Então eu já vendo assim Quem quiser já pode comprar impresso também Aí são os cadernos Que vem de quatro a seis moldes em cada caderno, tá bom? É só acessar aqui embaixo e entrar em contato que eu mando pra vocês Então vamos lá, vou cortar aqui o tecido e vou fazer o quilte Gente, o quilte aqui pode ser um quilte caminho de bêbado Pode ser um quilte reto, tá? Aí é com vocês Quiltar é fazer uma tela C Então vamos lá Já cortei aqui o tecido, gente A manta, a manta que eu tô trabalhando aqui é R1 Tá? R1 por quê? Porque ela só tem cola de um lado O lado que é áspero é onde tem a cola Então vou vir aqui, ó Vou colocar certinho aqui E vou passar o ferro Pra soltar essa cola e adesivar aqui no tecido Você pega o ferro, gente Em algodão, tá? Porque você tá trabalhando com algodão Tecido de algodão Coloca, conta de um até dez e anda Tá? É um trabalho de formiguinha Até você sentir que tá tudo colado Quando tiver tudo colado, tá? Você vai e recorta tudo bonitinho E vamos passar uma costura de segurança Então vou adesivar primeiro Bem, turma Passei aqui em cima, tá vendo, ó Em cima da linha que tinha aqui Tá? Ó Já tá preso Agora vou virar aqui ao contrário Vou vir aqui, ó Com o pé Vou fazer esse pé desenhado aqui Ó Porque depois eu vou vir com o forno Gente Eu ia usar um tecido mais fino Eu resolvi, ó Cortei essa calça jeans aqui E vou colocá-la aqui no fundo Tá? Abri as pernas dela Emendei e vou colocá-la aqui no fundo Então vou desenhar esse pé aqui Depois vou vir com essa parte aqui Colocar aqui e costurar E depois desvirar Aí nosso pé vai tá praticamente quase pronto Quer dizer Não vai tá porque a gente precisa É, isso mesmo Aí nosso pé vai tá praticamente pronto, né? Então vamos lá Vou fazer aqui em volta com caneta E já mostro pra vocês Como é que a gente Gente, é muito fácil fazer esse pé Ainda mais quando o tecido Já é assim, ó Em patchwork Muito fácil Aí, turma, ó Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? Colocar esse pedaço de tecido aqui, ó Direito com direito aqui, ó Porque depois nós vamos desvirar esse trabalho Tá? Aqui, ó Vamos colocar aqui assim Vamos prender tudo de novo direitinho E vamos vir aqui passar uma máquina aqui em cima Dessa linha Vamos deixar uma abertura Vou escolher esse lado aqui Porque ele é o mais reto Vou deixar uma abertura aqui Porque a gente vai precisar desvirar esse pé Tá bom? Então vou alfinetar tudo aqui Pra máquina fazer isso Pronto, gente Já passei Tá? Agora eu vou tirar aqui, ó Todos os alfinetes Aonde eu deixei a abertura, gente Aqui é o pulinho do gatinho, tá? Aqui, ó Deixei a abertura aqui Então o que eu vou fazer, ó Eu vou vir cortando tudo Mas vou deixar aqui um espaço maior Tá? Pra quando a gente poder virar Não ficar um tecido muito pequeno Tá certo? Então vou começar por aqui, ó E vou deixar aqui, ó Um centímetro aqui, ó De distância da onde eu costurei Ó Se eu quiser, gente Você pode fazer com a tesoura de picotar, tá? Porque evita Que o tecido Desfie Ó Tá? Aqui, ó Você pode cortar com a tesoura Então vou fazer esse contorno todinho Quando eu chegar aqui Eu paro também E corto um pedacinho maior aqui, ó Em vez de meio centímetro Eu corto aqui um pedacinho maior Pra quando eu for fechar aqui Eu desvirar aqui pra fechar Ficar um trabalho com um bom acabamento Então vou cortar isso tudo aqui Bem Já fiz, ó Já cortei Agora o pulinho do gatinho Gente, tudo que for redondo Vocês tem que dar Apesar de que aqui tá com a tesoura de picotar Mas mesmo assim Eu vou dar uns picotes aqui Aqui no meio dos dedos Você tem que vir até aqui, ó Tá? Sem pegar na linha Não pode pegar na linha Mas você tem que entrar bem aqui Porque senão na hora que você desvirar Vai ficar tudo Meio enrugado Tá bom? Então vou fazer esses picotinhos Ó Esses picotinhos que eu tenho que fazer Menos aqui, gente Aqui a gente não faz picote não, tá? Mas em volta dele todinho A gente vai fazer os picotezinho Pra poder desvirar Aí, turma, desvirei Agora vou passar o ferro aqui Porque eu preciso marcar aqui Colocar tudo isso aqui pra dentro E passar o pês-ponto aqui, gente Cuidado com a linha de baixo, hein? Tá? Aqui eu aconselho vocês colocarem a linha Da cor do tecido de vocês Aqui eu vou colocar um azul Tá bom? Se eu colocar um cinza aqui Vai aparecer muito Tá bom? Então vou colocar aqui um azul E aqui eu continuo com a linha cinza Tá? Vou fazer em volta aqui disso tudinho E nosso trabalho vai estar terminadinho Então já mostro pra vocês Ele passado bonitinho E aí, gostaram ou não gostaram desse meu pé? Ficou um espetáculo, não ficou? Então é isso aí, gente Deixa eu compartilhar, se inscrever Dar like Colocar meu sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Quer o molde do pé? Então acessa aqui embaixo Pra você adquirir o meu pézinho Olha o meu pézinho Olha o meu pézinho Gostaram do meu pézinho? Diferente Não tem viés O viés ele dá muito trabalho Ainda mais pra quem não sabe Então é melhor fazer o pézinho assim Gente, pra compor esse pézinho E seu banheiro ficar ainda mais lindo Olha o que eu fiz Já tem no meu canal Esse passo a passo Olha só Esse porta-papel Com esse pé no seu banheiro Vai ficar um escândalo, não vai? Então é isso aí, ó Só acessar meu canal Vou botar aqui um videozinho, ó Desse porta-papel higiênico aqui Pra vocês saberem como é que faz, tá? O molde também, tudo direitinho Esse meu pé que ficou aqui lindo, bonito, maravilhoso Tá certo? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Beijos no coração de vocês, ó Tá? Eu fui Mas eu volto E aí, gente Tchau, tchau Tchau, tchau